A CIDADE NO BRASIL 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 IMPORTANTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL do seu caráter, mas com o tempo Deus falou o seu coração e as coisas melhoraram então para alguém que está a viver a mesma situação qual é o conselho que a irmã deixa para essas pessoas? irmãos o conselho que eu deixo é primeiro vamos abrir o nosso coração quando estamos na presença de Deus mesmo, vamos nos entregar de alma e de coração e vamos deixar que seja Deus a nos tocar se nós quisermos fazer as coisas do nosso modo não acontecem mesmo até podem tentar acontecer, mas não vai ser aquilo que nós esperamos com Deus é diferente com Deus é diferente palmas para Jesus, amém o ano passado o profeta falou da necessidade de se contribuir para o verbo TV e levantaram muitos irmãos e o profeta fez a oração eu fui uma dessas irmãs que se disponibilizou para fazer a oferta e contribuir não é? para o canal estar no ar profeta, eu tive muito impedimento para fazer aquele propósito muito mesmo sempre que eu viesse para fazer o propósito os obreiros fugiam os obreiros fugiam não vinham até comigo eu me atrasava não encontrava ninguém não havia aqui o TPA operacional eu comecei a ver que não era normal profeta eu fazia muita oração em casa eu dizia assim Senhor, eu sei que se eu fizer isso as coisas vão ser diferentes na minha vida financeira me propus me propus a dar uma certa quantia que quando Deus permitiu que eu fizesse viesse para a igreja e naquele dia eu estava bem dedicada eu disse eu tenho que fazer esse propósito vai ser hoje Deus me vai ajudar eu acaminho meu esposo me liga olha amor aquele dinheiro que está contigo por favor é melhor você ver bem gasta bem porque já não temos mais eu fiquei meu Deus agora está sim não, maior o meu Deus ainda que eu não consegui fazer foi com muito peso no coração eu disse já não tenho só vou ficar com um pouquinho de dinheiro para abastecer eu vou confiar no meu Deus se me perguntarem eu não sei o que eu vou dizer mas o meu Deus vai saber como resolver cheguei aqui a igreja profeta dei a quantia não a que eu queria dar mas quase tudo que eu tinha mesmo e Deus abriu uma porta que eu nem sei como explicar nos dá ainda uma ideia como é que essa porta é pela graça de Deus conseguimos pagar a renda da casa que já estava em atraso os dois carros que estavam parados já estão a trabalhar e o terceiro também já está a ser reparado é muita coisa as poupanças já estão graças a Deus organizadas aleluia amém obrigado pode sentar com o último testemunho vamos ouvir bom dia rapaz é a minha primeira vez aqui na igreja e eu já estava previa há muito tempo só que eu estava a resistir eu sempre pedia a Deus que ele me mostrasse um lugar onde eu pudesse lhe buscar eu tivesse perdão dele porque eu sentia que os meus pecados eram demais eu precisava de ser perdoada por ele eu procurava procurava até que um dia eu disse não Deus eu desisto então resolvi dormir e vi a imagem do profeta o profeta disse em nome de Jesus eu quero vitória repete comigo eu disse em nome de Jesus no sonho eu sentia que alguém estava a tentar me apertar eu disse em nome de Jesus eu quero vitória depois o profeta repetiu novamente e logo que eu assustei olhei assim no televisor eu estava ligado eu vi a imagem do profeta aí mesmo eu disse o culto já começou eu disse não meu Deus essa igreja é forte mas não não vou ficar assim mas viu aonde no sonho eu vi a imagem do profeta eu estava sentindo que estava a ser apertada sim sim e quando acordou a televisão estava ligada estava e estava lá no lugar em que canal 3 da Zimbo às 2 horas 2 da manhã 2 da manhã e eu disse não deve ser só um sonho e continuei frequentar minha igreja normalmente e um certo dia de noite estava no culto do profeta as 2 horas aberta eles podiam entrar fazer o que ele quisesse porque eu estava sozinha mas eles entraram levando a televisão nem sequer tocaram no meio do televisão do quarto não me fizeram nada eu só acordei quando eram por volta das 4 e dei conta que fomos assaltados e fomos assaltados assaltados esse profeta mesmo é forte eu tenho que ir lá assim não eu tenho que ir embora aqui eu tenho que ir embora eu tenho uma semürnette Amém.